E aí rapaziada do canal Paramba, rapaziada do canal, eu tô de volta Aê, se eu não fizer vídeo pode chamar a escolta Que eu tô tranquilo, eu vou de boa Enquanto no freestyle e na batida, Júlio se inspira até a voa Mano, cê cria a asa Mas o Júlio representa zona norte, zona sul Pois o Júlio no improviso vai fazendo o free voando sem tomar Red Bull Pois o rap daqui é frenético, é neurótico mano, é energético Pois é só bebida, só pirituba no bagulho, tô de cabeça erguida Isso é vida rapaziada de SP Demorou meu mano, mando um salve pra você E aí meu mano, Leandrada De mulher tá ciente que é nóis rapaziada Vem, que a rima não tá azeda Sem maldade, sem mutreta, eu vim passar uma letra Meio diferente O bagulho é sério e o Júlio hoje vai soltar chumbo quente Vem que é daqui pra frente Nós que tá nesse ritmo louco muito envolvente Júlio Pistola deu meu nome na moral Dá aquele like e se inscreve no canal Pro bagulho como ficar bem bonito Sabe que eu vou fazendo rap Mano, isso daqui não é esquisito Pois eu sempre vou representar com os moleque na track Naquele jeito meu mano, sem sair do trilho Eu não sou um trem, mas vou mantendo meu brilho É lataria, é pintura Cê tá ciente mano, só rola de viatura Quero ver quem vai quedar Mas os cara vem pulando de uma altura Maluco foda, demorou? Sabe que ele já aterrissou? Tipo um avião, não camelô? Um camelo no deserto E o Júlio no freestyle aqui é papo reto Mano, sem maldade, deixando ele só na mágoa Sabe que é lágrima do olho, então sai água com sal Pois o gosto não é amargo Cê tá ciente no rap eu frago Vamos aqui no campo bravo Bagulho é sério né meu mano, tipo semente mascavo Aê, desde a planta Eu vou fazendo rap, vagabundo se adianta Vem que vem meu mano no meio dessa floresta Sabe que é bala e skill a gente presta Nunca detesta o pub meio bugado E mesmo assim é o jogo mais jogado Não tem fortinagem, nada aqui de colorido Isso aqui é rap, se ligou né não fudido É pubg, é tiro, porra daí bomba Sem maldade, bonde da estronda Mas não é daqueles caras de cabelo lisinho É nós que chega aqui camuflado no sapatinho Pique, camaleão de faca Esfaqueando, camuflado igual chubaca Meio louco, parecendo um monstrão Sem maldade mano, parece o bicho papão Pô, sabe que o campan campo bravo é foda Até me incomodei Até me embolei nessa parada aqui Mas isso é original, essa porra que nem é moda Acompanha o canal do Júlio Saciente meu mano, o leque é pica do bagulho É improviso até cair, pqd Demorou naquele pique, meu parceiro Mó lazer E olha esse idiota aqui caindo comigo Vou matar ele, vai ficar sem sentido Vai ficar sentido É o Júlio que matou, eu tô fudido Cai com o Júlio Olha que escolha difícil Que porra é essa? Muda o beat tão, pô Vai ficar de norozinha Olha que beat peso, rapaziada Me recuso a pegar vecto, se ligou? No mínimo a QBZ ou a N4, braba Uma ump, até uma ump vai Sabe que eu brinco de capa 2, 9mm Me trutou de MP5 Mentira Ump 45 Agora é hora de apertar os cintos Júlio vai voar na rima, acelera Cê tá ciente que esse moleque é foda Então não espera Mano Eu vou de umpiseira Sem maldade, bota a cara Ele aconvai, vira peneira Hein, malucote Tirar minha chuteira aqui da Nike Não sei porque eu peguei esse saque rápido Tava com saudade de vocês, rapaziada Ai, quem quiser vídeo todo dia, mano Comenta Porra, o comentário de vocês que me move Os likes Divulga No Facebook Ih, porra O jogo quer que eu jogue de ump Eu vou de dois ump Então, meu parça Depois que eu matar Eu procuro uma quebezada Acertei Pula, filha da puta Porra Ei, ei Não adianta Você dá migué Júlio pistolada Jogou fogo no seu pé Tava de QBU Eu só lamento, moleque Cê tentou Mas o Júlio fez você Tomar no No cru osso Demorou que Isso daqui é rap Até o pescoço Aê Júlio sem miséria Sem dó Eu vou representando esses caras Vão virar pó Sabe que o bagulho é foda Vem, Leacão Isso Vem bonitinho Isso Porra, cadê o gatinho? E aí? Parou a motoca ali Foda-se É isso Não, gatinho Esse cara, mano Vamos ver Caralho Cadê esse cara, mano? Ai, tem motoca aqui, mano O gatinho tá aqui, mano Caralho 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 Muito mais do que eu imaginava, rapaziada Deixa eu só Me completar aqui Caralho Cês viram isso? Que doideira Apareceu um de cada lado Pô, esse gatinho Se eu tivesse uma mira Eu buscava ele E tá muito abufobado É isso Pô, tem aqui pro meio, né Hum, sentiu o poder Se eu tivesse uma mira Aí tava fudido Mano Papo reto Vai se rir Eu não tô nem Caralho Que bagulho doido, mano O que vai, rapaziada Na moral, tu pode crer Esse cara pode até tentar comigo Mas vai se fuder Caralho, mano Bora fuder, hein Bora fuder Pô, mano Não mora Dá não Mano Mano, papo reto, mano Como é que esse maluco Olha só E aí, filha da puta Porra Você se fudeu Juli é estratégia pura E aí, meu mano Você viu que loucura Moleque Te iludiou Te iludi Te botou terror Se fuder Respeita Porra Ficar dando tirinho De teco teco Bagulho é pra porra Reto Agora eu tenho que pegar Esse gatinho Que tá aqui dentro Porra 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 de ump Não mata ninguém Mano Ajei o maluco Aquela hora Caralho, rapaziada Cadê? Panelada Panelada Munição Porra Porra Porra, que vo É muito ruim Mano Opa Chamou a gente A gente ajuda A gente ajuda Os meninos doentes Pô Pô Faltou a mira Olha o gatinho lá Porra Não tô com a mira Cadê ele? Tomou Mãe safada Vou atrás de tu Pô Só que eu vou atrás de tu Não? Só que eu vou atrás de tu Não? Caralho Porra Porra Vai se respeitar Namorão Julio Pena não tá preparado pra meter This ain't rap It's lust, boy Ei Ei Parará Turururururu Oh Respeita caralho Respeita porra Tô aqui de brincadeira não, cara Cadê o babacão? Aparece do outro lado lá, porra O guerreão que tava aí no Campo Bravo Respeita o pistolada, mano Porra, deve ser que o meu nome tá aqui de brincadeira, caralho Aê Vou rimando aqui, andando tranquilão no meio do mato E por isso que me camuflei, pique um rato rapidão Dando uma flanqueada, se não tivesse bala eu iria na facada E bem que a gente teria que ter uma faca Aqui onde a gente se destaca E ganharia até mais XP E na facada a gente botava pra fuder Então vamo aí Porque a 98 já tá cantando Tô de QB ou nem mano E tô aqui avançando Então se liga Pois o Julio é muçulmano aqui Se eu pegar vou chegar aterrorizando Sessão de free no zigue-zague Vagapundo vem chamar até no WhatsApp pra jogar Mas eu tô gravando aqui, então fica quieto Pois se incomodar eu vou dar logo o papo reto Pois eu tô aqui no meio da moita meio camuflado Só que eu não posso ficar parado Mesmo estando de capa dois Porra, que porra é essa que canta junto? Porra, respeito o MC Respeito o MC Respeito o Julio aí E se esse são de free Eu faço rima e tu não vai rir Aê meu mano, vamo manter a seriedade Pois isso daqui é rima, então vamo na habilidade Seriedade na hora da rima Isso que é conduta, né meu mano? Então vem só na adrenalina, aqui é B.U Tô no campo aberto Demorou meu mano, tô sentindo na orelha uns insetos voando Será que é abelha ou é besouro? Eu quero achar a ilha na conta, tendo um tesouro Quem sabe meu mano me chama de pirata Cê tá ciente que a rima não é prata, nem é ouro, nem é bronze Vagabundo pode crer de 4X, eu te enxergo de longe Pô, até dei uma buscada Me chame de GPS rastreada Busquei em casa, e aí o que que cê faz? Julião dando tiro arrancando sua paz Pô, demorou? Sabe que essa parada é séria Julio vem botar o terror Vem que vem né doutor E o bagulho é adiante Demorou meu mano, que o freestyle é constante Aê, no meio dessa árvore bonita Demorou que eu vou fazer Sabe que uma fotossíntese só pra respirar E eu continuar meu proceder Me manter vivo Pique nessa altura Caminhando preciso de ligadura Só tem um medkit ou um kit médico Sabe que esse sistema é matemático ou estético Quem sabe a rima é uma beleza De beleza que os cara tem De fazer cirurgia plástica Mas a rima tá na mesa Tipo carta Na mordade Na verdade Até embolei Sabe que o bagulho é sério Mas o Julio faz o free E dá aquela engaguejada Meu parceiro quer delay É nada decorado Cê tá ciente que o moleque aqui Tá meio bolado Mano, hoje eu tô trajado Vou pegar essa pampa Porra, e vou sair voado Não preciso Opa Vamos no drop, rapaziada Vamos no drop Que como O bagulho tava suave Me aqui, me aqui De marola Ela postou no Twitter Tá porra Bala comendo ali Tá até uma buzinada, hein Buzinadinha de leve Pabum Pai bola Coisa e tal de mara Pai bola Coisa e tal de mara Pai bola Coisa e tal de mara Que isso Que travada monstra Porta, dano As travadas monstras, hein Rolete a pampa Rolete a pampa Caralho, moleque Dirige demais Até pego uns pedregulhos Mas cê tá ciente É o Júlio Pica do bagulho E aí, cadê Cadê a porra Caralho, perdi o drop Ah, vai se fuder, mano Na moral Como é que eu perdi o drop, cara Tá vindo atrás dele Porra, tá dando a extravada, nada a ver, mano Pera aí Ah, brother Que isso, mano Como é que eu perdi a porra da droga assim, cara Tem que tá aqui por cima, mano Opa Carrinho aqui no meio do foda-se Deve tá por aqui Mano, cadê essa porra, mano Aí, rapaziada Caralho, que travada, monstra, mano Comenta aí que no próximo vídeo Como, vou mandar aquele salve pra rapaziada, hein Próximo vídeo Vai ter salve pra rapaziada que comentar Então comenta aí, curte E se inscreve no canal Valeu Ah, vou meter de bicho nessas casas aqui, mano Tá correto Vou meter de bicho Vou fazer eles lixo Caralho, mané